As cobras são um dos animais mais diversificados da Terra. Suas incríveis habilidades de adaptação as fizeram sobreviver por milhões de anos até chegar nos dias atuais. Em muitas regiões do planeta, essas criaturas cresceram assustadoramente até se tornarem enormes. Sem dúvidas, as duas espécies que competem centímetro a centímetro pelo título de maior cobra do planeta são a píton reticulada e a sucuri verde. A sucuri verde é encontrada de tempos em tempos com enormes tamanhos em países como Colômbia, Venezuela e principalmente no Brasil. E da mesma forma, muitas pítons reticuladas são registradas de tempos em tempos em países da Ásia, como a Indonésia. Assim como no caso a seguir, onde encontraram uma cobra gigante enquanto estavam limpando um terreno com uma máquina. Essas imagens incríveis mostram o momento em que parece ser uma píton gigante sendo levantada por uma retroescavadeira em algum país desconhecido. Segundo relatos não confirmados, essa cobra tinha quase 10 metros de comprimento. Não se sabe ao certo qual era o verdadeiro tamanho da cobra. Também não foi descoberto qual fim a cobra levou, se a soltaram novamente na natureza ou mataram a gigante. Nessas histórias de cobras gigantes, é difícil realmente saber o que realmente é verdadeiro. Muitos dados acabam sendo aumentados para a história parecer mais interessante.